Então, é complicado, tá, gente? É complicado, é complicado mesmo, não é uma coisa tão simples assim. Agora, nós estamos caminhando para um momento de definição e de muita complexidade. Olha, vou dizer para vocês, 50 minutos atrás, aproximadamente, a CNN veiculou uma fala da primeira-ministra do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Alice Strasse, essa que substituiu agora o Boris Jones. Ela diz que a fala do Putin, falando de aumento do recrutamento militar, do reforço das posições da Rússia e a própria possibilidade aventada pelo Putin de utilização de armamento nuclear, ela chama-se claramente, ela fala para a CNN, no Estado da União, ela fala o seguinte para a CNN, é blefe. Quer dizer, a primeira-ministra da Grã-Bretanha vai à CNN para dizer, olha, quando o Putin fala de possibilidade de utilização de armamento nuclear, é blefe. Em uma entrevista subsequente, que ela fez no próprio 10, a famosa Downing Street, ela disse à CNN o seguinte, que a relação do Reino Unido com os Estados Unidos é uma relação especial, que é uma relação praticamente única e que eles estarão juntos em qualquer cenário. Mas ela diz, eu julgo pretenciosa, a não ser que eles tenham informação de inteligência que, naturalmente, nós não tenhamos. Mas ela diz o seguinte, o que o Putin está dizendo é blefe. O Putin está blefando, ele não tem a menor condição de utilizar armamento nuclear, eles não têm armas nucleares operacionais, proporcionais àquelas que nós temos no entorno. Então, nós temos capacidade de responder com uma força que seria decisiva em relação à própria existência da Rússia. Quer dizer, estão tratando a Rússia, e aqui a impressão é minha. Eu não estou dizendo que a Rússia está certa, meu amigo, está chegando aqui pela primeira vez hoje, não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada. O que eu estou dizendo para vocês é que a doutrina da OTAN, que está sendo utilizada contra a Rússia, é a mesma doutrina que foi utilizada na Líbia. É a mesma doutrina que foi utilizada, no que eu julgo, que foi um laboratório em relação à pretensão de secessão na Rússia, que foi o processo da antiga Iugoslávia, na Bósa, no Kosovo, na Croácia, em Split, em Dubrovnik, em Mosta. E toda a narrativa, que quem está dizendo que a narrativa é corrupta não sou eu com a Jair no Itabliã. Quem disse numa entrevista aqui para nós, e que você que está chegando pela primeira vez no canal, por gentileza, procure a entrevista e assiste, foi o major general português da OTAN, que foi responsável por administração dessas áreas no conflito da Iugoslávia, Raul Cunha. Ele entrevista aqui ao canal, ele que tem falado muito da televisão na Europa, televisão portuguesa e tudo mais, ele disse o seguinte, que muitas das informações que foram dadas, e eu o convidarei para que ele volte aqui para esclarecer esses pontos, que muitas das informações que foram dadas pela mídia hegemônica, em se tratando do conflito na antiga Iugoslávia, tratava-se de propaganda. Eu acho que, por exemplo, a questão do armamento químico do Saddam Hussein, das armas de instituição em massa do Saddam Hussein, falaram por si sós. Está muito claro que foi esse processo. Está muito claro que foi esse processo. E estão tratando o Putin, a doutrina da OTAN está tratando o Putin exatamente como se o Putin fosse Milozovich, como se fosse Gaddafi, como se fosse Saddam Hussein. Ou eles têm alguma informação de inteligência que nós não temos, ou o mundo está à beira do precipício. Porque o Saddam Hussein não tinha como responder. O Muammar Gaddafi não tinha como responder. O Milozovich não tinha como responder. Os afegãos não tinham como responder. A Rússia, ao que tudo indica, tem pelo menos 7 mil ogivas nucleares. Esse é o ponto. O problema não é saber se a Rússia está certa, se a Rússia está errada, se os Estados Unidos, se a Grã-Bretanha estão certas ou estão erradas. O problema é você empregar uma doutrina que foi utilizada contra países que não tinham capacidade de defender, naquele momento, os seus interesses contra um país que, teoricamente, a não ser que eles saibam que o arsenal da Rússia tem algum tipo de problema em relação à questão da operacionalidade, o que eu não acredito particularmente. No mínimo, eu acho que o termo, até pela minha formação na área jurídica, o termo é minimamente temerário. É temerário. O que se faz hoje é temerário em relação à aposta de que o Putin esteja blefando. Rômio Pinheiro Costa, o Putin está mostrando à OTAN que tem café no bule. Até aqui, tudo leva a crer que realmente ele tem a condição de responder. Até porque a OTAN hoje, ao contrário, ao contrário, está dizendo, eu vou mandar para a Ucrânia. Hoje, a OTAN está mandando para a Ucrânia dois sistemas de defesa aérea, que são sistemas utilizados para defender Nova Iorque, que são sistemas utilizados para defender Washington, que são sistemas utilizados para defender Los Angeles, que são sistemas que os Estados Unidos empregam para defender as suas mais importantes cidades, tanto na costa oeste como na costa leste, de possíveis ataques, inclusive nucleares. Eu não estou entrando na seara se esses sistemas são ou não suficientes para evitar um ataque, porque os especialistas militares que nós ouvimos até aqui dizem que não, que não é possível defender essa cidade de um eventual ataque nuclear, que eu acho que não vai acontecer. Ataques nucleares estratégicos igual a fim dos tempos. Então, eu não acredito que alguém seja louco, maluco o suficiente para um ataque nuclear estratégico. Agora, ataques nucleares, ataques nucleares táticos, esse sim, eu acho que a gente está muito perto, Bernardo Brito. Boa tarde, seja bem-vindo. Gente, vamos dar o like? Já ultrapassamos 5 mil aqui no YouTube, já estamos com quase 6 mil pessoas entre as quatro plataformas. Vamos bater recorde, pessoal. Eu lembro que num dos primeiros domingos do início desse conflito, nós chegamos até aqui 9.600 pessoas. De longe, o risco de um ataque nuclear, repito, na minha visão tática, era muito menor do que é hoje. As coisas foram caminhando, foram escalando, os Estados Unidos foram empregando mais armamentos, mais recursos, mais informação de satélite, mais assessoramento logístico para que os ucranianos pudessem enfrentar a máquina de guerra da Federação Russa. Sendo assim, as coisas caminharam para réplicas e tréplicas que até aqui parecem infinitas, infindadas. Só que vai chegar um determinado momento que essas réplicas e tréplicas serão a partir de armamentos extremamente letais. Extremamente letais. E é isso, na realidade, que a gente gostaria que não acontecesse. Agora, as pessoas não podem estar desinformadas. Se você ligar na Globo, se você ligar na grande mídia, eles vão dizer para você o seguinte, trata-se de um combate pela democracia e pela civilização contra a barbárie. Eles sempre narram isso. Eles sempre narram isso. É sempre essa conversa. É sempre essa conversa fiada. Agora, informação mesmo efetiva, aí a gente realmente está carente. Muito obrigado, Helder Bravo. Boa tarde. A sua comunicação é fundamental e esclarecedora. Obrigado, Benhaja. Recíproco, Helder. Muito obrigado a você que nos acompanha da Europa. Se quiser nos dizer de que lugar que nos acompanha, eu agradeço. É importante que, nesse momento, a gente tenha também a referência de vocês que estão na Europa, que estão no continente europeu e que estão conosco, das impressões que vocês têm. Preço do gás nas alturas, a questão dos alimentos. Tudo isso, eu acho que é importante. A logística afetada, tudo isso que a gente tem assistido. Claro que há uma propaganda extrema da mídia ocidental. Agora há pouco eu também vi matérias da BBC, matérias da Deutsche Welle, dizendo que há insatisfação de legisladores na Rússia, que há pessoas que estão fugindo da mobilização em grande número. Como que nós podemos aferir a representatividade dessa eventual evasão, dessa mobilização parcial, sendo que nós estamos submetidos a uma mídia mainstream, que é uma mídia de propaganda? É difícil. Fica a história... Muito obrigado, Hugo Batista. Fica a história do Joãozinho Mentiroso. Porque se você mente sobre as armas de instituição em massa do Iraque, se você mente sobre a questão da Líbia, se você mente sobre a questão da Síria, se você mente sobre a Yugoslávia, quando você disser a verdade, a gente vai ter dificuldade em acreditar. Então, eu não estou fazendo um julgamento de plano, de caráter liminar, não. Eu estou baseado. Como é que você analisa a história? Como é que você analisa a situação presente? Como é que você vislumbra o futuro? Com retrospectiva histórica. A retrospectiva histórica fala muito contrariamente, fala muito contrariamente a esse cenário que está sendo difundido pela mídia mainstream.